MÚSICA Meninas e meninos, senhoras e senhores, bem-vindos ao Mundo da Floribela, ao vivo! MÚSICA Vindos ao Mundo da Floribela, ao vivo! Por que pode não aumentar o vidro? Vindos ao Mundo da Vinda Antduction Virindos ao Mundo da Virgem Notона Vindos ao Mundo da Asseguridade Vem, 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 que não esqueçam a esperança Ah, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O meu sonho, o meu mundo é o teu mundo Anda bem e vem comigo, canta esta canção Não podes ficar parado E tu és o teu convidado Mas quando eu vou estar contigo Há-te mais um coração No mundo da flor e mama Tu achas que se diverte Aqui ninguém fica de fora Da estona de paixão Pois aquilo é uma pena Com uma bola de merda Seja verdade o teu sorriso Dá no coração Vem, 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 vem dançar com a gente Vem, 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 quero ver-te contente Vai sentir abatido e festejar Oh vida! Quem, quem, quem for para sempre criança É alguém, quem, quem que não esqueças a dança Vai, vai, vai vai sentir abatido e festejar Oh vida! Quem, quem, quem for para sempre criança É alguém, quem, quem que não esqueças a dança Oh, 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 oh E vai-te dar o coração E vai-te dar o coração O tempo custa passar Cada hora é um dia Tu foste o meu silêncio A voz que eu não odia Numa canção que eu quis inventar Tu foste o meu bom dia Não quero mais um abraço Mas ninguém Recurra a tua ausência Pois só o que eu Pois só a mãe Tu és a minha essência Tu és o meu passado Tu és o meu futuro Tu és a luz que a ti me faz brilhar Sem fim Todos! Diz-me quem fui, quem sou Que o nosso amor agora acabou Que não te fiz feliz Tu foste o meu silêncio A voz que eu não ouvia Uma canção que eu quis inventar Tu foste a melodia Eu quero um beijo e um abraço Mas ninguém procura a tua ausência Mas só o teu amor está bem Tu és a minha missão Tu és o meu passado Tu és o meu futuro Tu és a luz que o dia faz brilhar Sem ti em fogo escuro Eu quero um beijo e um abraço Mas ninguém procura a tua ausência Mas só o teu amor está bem Tu és a minha missão Tu és o meu passado Tu és o meu futuro Tu és o meu futuro Sem ti em fogo escuro Sem ti em fogo escuro Vivo no escuro Eu já não posso esconder Tudo o que eu sinto Eu tento não dar ouvidos Ao que diz o coração Eu já não posso esconder De calar esta paixão Sempre vou ficar Sem ti em fogo escuro Eu estou a minha missão Eu estou a minha missão Eu sou a que há desfeito para mim Eu sou a que há desfeito para mim A minha vida mudou E onde tu estes, e eu também estou Vês de tudo te vi Aquilo mini-combo Coludo e fiosos E tu tens E então Eu não sei se faz sentido Mas eu não posso fingir Mesmo sendo proibido O que eu sinto Tu vais ter de ouvir Juntos! Desde que te vi Tudo é tão diferente para mim Eu não me queria pegar Mas não posso lhe pegar Desde que te vi Só quero respeito para mim A minha vida mudou E onde tu esticas, e eu Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Tu vais ter de perto para mim O que é isso? O que é isso? Deixa-me te ouvir Toda a gente com as mãos para cima Pela porta entra alegria Mas a tristeza não entra não Hoje é o teu dia de sorte Vem cantar connosco esta canção Vem dançar comigo Com os teus amigos Não te faça embora Que a festa é agora Ai, a vida segue Ai, ai, ai Deixa a vida seguir Quando a vida passa Pela tua casa Todos os teus sonhos Tu vais atingir Ai, a vida segue Ai, ai, ai Deixa a vida seguir Quando a vida passa Pela tua casa Todos os teus sonhos Tu vais atingir Deixa-te elevar a magia Neste mundo de fantasia Tu és o herói Entra em ação Dá-me a mão e traz-me um sorriso Tu tens tudo o que é preciso Para cantar connosco esta canção Vem dançar comigo Com os teus amigos Não te faça embora Que a festa é agora Ai, a vida segue Ai, ai, ai Deixa a vida seguir Quando a vida passa Pela tua casa Todos os teus sonhos Tu vais atingir Ai, a vida segue Ai, ai, ai Deixa a vida seguir Quando a vida passa Pela tua casa Todos os teus sonhos Tu vais atingir Mas agora não! O corpo todo vai se mexer E ninguém fica parado Não há tempo a perder Vem dançar comigo Feitos para viver Ai, a vida segue A vida segue Ai, ai, ai Deixa a vida seguir Quando a vida passa Pela tua casa Todos os teus sonhos Tu vais atingir Todos os teus sonhos A vida segue Ai, ai, ai Deixa a vida seguir Deixa a vida seguir Quando a vida passa Pela tua casa Todos os teus sonhos Tu vais atingir A vida segue A vida segue Obrigado Obrigado Eu vejo queiras gotas O sol irá brilhar O que espera sempre a atenção Eu irei gastar Sem poder a esperança E porquê? E porquê? Porque quando eu te vejo A voz que quer a palavra O que espera é distante E sem mim O que espera é distante O que espera é distante E tu não estás Sempre ao meu lado No dia lindo e claro Põe-do-me a imaginar Que numa tabuagem Tu vens-te a buscar E eu vou estar aqui E ter minha sonha doura Por um final feliz Que espera toda a hora E porquê? Eu quero ouvir! É distante E sem mim Não há mais nada Não existe um feitiço Nem princípio encantado Porque tudo é mentira E tu não estás Sempre ao meu lado Não há mais nada Não há mais nada Não há mais nada E tu não 재íspera E nem me volem aceler Quero saber o que sentes ao viver-me assim natural E vou chegar bem cedo ao nosso reino encantado Cada segundo que passa Vou usar o vestido azul, aquilo que tu gostas mais E vou soltar o cabelo para dançar com o vento Onde o ar é perdoado E onde o sol brilha mais e o tempo está parado Mas não chegaste e sei o teu amor O meu vestido azul perdeu a cor E sozinha nesta rua Tu deixaste a tua flor Como uma flor que a chuva não moitou E sozinha nesta rua O tempo para mim parou Não tenho tanto dinheiro Pois falta sonhos, falta vontade Há bom tempo e a liberdade Que vem com medo de perder algo E dar violência e muita garância Falta o tempo e a esperança Falta o dia só da manhã Pobres desvios que sem verdade Vivem a via sem verdade Não tenho nada Só rica em sonhos e pobre, pobre em ouro Mas não importa Mas só por ter dinheiro Não compro amigos Estrelas com dor verdadeiro Eu tenho sorte Hoje de um pouco Sobra o tempo e ganho sonhos Pois tenho o mundo na minha mão Não há tristeza nem sombra Vai ter comigo a despertar Pois o tempo vai sonhar Pois tenho todo o tempo do mundo O tempo só vai cada segundo Tudo que tenho é dividido Melhor da vida só vazia Não tenho nada Mas tenho, tenho tudo Só rica em sonhos e pobre, pobre em ouro Mas não importa Pois só por ter dinheiro Não compro amigos Estrelas com dor verdadeiro Não tenho nada Mas tenho, tenho tudo Só rica em sonhos e pobre, pobre em ouro Mas não importa Pois só por ter dinheiro Não compro amigos Estrelas com dor verdadeiro Não tenho nada Mas tenho, tenho tudo Só rica em sonhos e pobre, pobre em ouro Mas não importa Pois só por ter dinheiro Não compro amigos Estrelas com dor verdadeiro Era uma flor que do jardim dos sonhos Mas por ele foi encolhida E como um cavaleiro ao lado Que salta a sua donzela Ele sabia que era ela o grande amor da sua vida Ele sabia que esse dia chegaria a ela E um dia então viria sempre bela e com uma flor Ela prendia o cabelo e com ela então partia para nunca mais O cabelo como o mundo da magia Mas que sonho divino Muito bem Bracinhos, bracinhos, bracinhos no ar Que coisa tão linda Que coisa tão linda Cuidar dela Cuidar dela Cuidar dela Para que nunca neste amor houvesse um espinho escondido Ele sabia que esse dia chegaria a ela E um dia então viria sempre bela e com uma flor Muito bem Ela prendia o cabelo e com ela então partia para nunca mais perdê-lo Assim será até ao fim Assim será até ao fim Assim será o grande amor, assim será E assim será, assim será E vai estar de amor sem ter vida E não vai, ninguém vai superar O grande amor Que o coração tanto esperou E assim será E assim será E assim será E assim será Tu custa parte os meus dilemas Pentei todos os meus menos Guardei as cartas e poemas Como o segredo Nos teus olhos encontrei O que eu queria para mim Em tudo que eu sempre E assim será até ao fim E assim será Só para a noite E assim será O grande amor E assim será E assim será O grande amor Que o coração tanto esperou E assim será E assim será É, sim, sim, não é o meu, é que você quer. Amém, é o que você quer, que você quer, que você quer. Então, você quer, que você quer, que você quer. Juntos! 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 Este nosso mundo pode ser feliz Juntos! 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 Juntos!